Fala galera do canal, galera estou aqui na servinha de milho, as pacas comeram o milho todo, joguei um pouco aqui só para quando elas chegarem ter alguma coisa para elas comer aí, e estamos aqui galera, 28 zonas CBC está aí, binóculos em divisão noturna, e é isso aí galera, para ver se mais tarde eu consigo fazer um vídeo do resultado. Tchau. 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 aqui e se eu consigo aí fazer um abate e gravar o vídeo para vocês galera pessoal espero que vocês tenham gostado né desse vídeo deixe aí nos comentários curte aí galera e é isso aí tamo junto um abraço a todos e fiquem na paz